Oi, aqui é Renata Corriel do blog FaçaSuaVidaMelhor.com.br Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal, ative as notificações e deixe aquele seu like amigo pra mim. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode deixar os seus vídeos mais animados, colocando as suas redes sociais e eu vou te mostrar como você pode fazer isso no Canva. Então, partiu pra tela do meu computador! Bem, essa é a ferramenta do Canva, eu já tô alugada, então a gente vai criar hoje aqueles ícones, né, os ícones das redes sociais pra deixar os seus vídeos mais animados. Então, nós vamos vir aqui em dimensões personalizadas. A gente vai colocar as dimensões da capinha do vídeo. Vamos colocar aqui as dimensões dos vídeos do YouTube, que é 1280x720. Criar novo design. Bem, já estamos dentro do Canva. Antes de começarmos efetivamente aqui o nosso tutorial, eu vou pedir pra você ir lá no Google, aqui no campo de pesquisa, as palavras green screen. Essa primeira aqui. Vamos em imagens. Nós vamos baixar no nosso computador uma imagem dessa aqui. Vamos ver se tem alguma logo, alguma marca d'água. Bom, aí você vai escolher a imagem que não tiver marca d'água pra você baixar. Aí você clica com o botão direito, salvar a imagem como, e salva lá no seu computador. Agora a gente volta aqui pro Canva. Vamos colocar aqui, né, nesse espaço aqui, nessa dimensão aqui, aquela imagem green screen que você baixou. Eu já tenho ela salva aqui, nos meus uploads. Ela tá aqui, é só jogar pra cá, que ela já se adapta. Aí agora a gente vai voltar lá pros templates. A gente vai vir aqui em elementos. Você pode buscar os elementos nessas grades. Mas vamos aqui, nesse exemplo, fazer em gradientes. Em todos. Eu achei esse aqui bem interessante. Então eu trago pra cá, diminuo um pouco, posiciono. E agora eu vou trazer pra cá o ícone que você quer. Vamos lá em... Vamos fechar aqui. Continuamos em elementos. Vamos colocar aqui. Em média social. Aqui tá aparecendo vários ícones. Aí você vai escolher aqui o ícone que você gostar mais. Vamos usar esse aqui mesmo, no Instagram. Diminui. Aí você vem aqui, diminui o ícone. Traz pra cá. Essa cor já tá dentro das cores do ícone aqui do Instagram. Mas se você quiser fazer uma coisa padronizada nas suas cores, aí você pode vir aqui, tá vendo? Selecionar. E vir aqui e mudar as cores da sua identidade visual, as cores do seu projeto. Mas neste caso, eu vou deixar essa cor aqui mesmo. Aí agora eu venho aqui em texto. E adiciono o texto. Aí você vai colocar o seu arroba lá do Instagram. Se quiser, eu venho aqui e mudo a fonte. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Vou colocar outra cor também. Vou colocar o branquinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com... Volto aqui. Com o Facebook. É só você vir aqui, copiar, colar. Desce. Desce. Mais ou menos a mesma. Procura aqui o ícone do Facebook. Aqui. Diminui. Deixa mais ou menos no padrão. Facebook é mais quadradinho. Esse ícone aqui é mais quadradinho. Copia e cola o texto. E cola o texto. Aí você vai colocar também. O meu aqui é... No caso, não é... Não é renata.furriel. É. Passa a sua vida melhor. E a mesma... Aí vem aqui e ajusto. E ajusto aqui a cor. Pra cor do Facebook. Eu venho aqui. E busco aqui uma tonalidade que seja mais... Esse é o azul. Azul. Agora a gente vem aqui nessa cor. E busca também uma tonalidade mais... Isso. Eu acho que essa ficou legal. Agora a mesma coisa a gente vai fazer com... YouTube. Aí vem aqui. Copia e cola. Vamos ver aqui o ícone do YouTube. YouTube. Diminui. Aí você vem aqui. Copia e cola o texto. É. Renata. Daniel. Antes vamos ajustar aqui a cor. Mais. Aí vem... Vai mais pro vermelhinho. E aqui no azul. Como ele é gradiente, ele tem duas cores. Então a gente tem que ajustar as duas cores. Muito bacana. E se você quiser fazer o do seu site. É a mesma coisa. Você vem aqui. Copia e cola. Copia e cola. Aí você traz pra cá o seu... O ícone, né? Do seu... Do seu site. O seu Fabcom. Aí vem aqui. Botar ele aqui. Ele é uma... Lampadazinha. Então eu vou botar aqui. Do jeito que vocês acharem que fique mais legal. Depende... Faz dentro da cor, né? Do... Do... E aqui está os ícones pra você colocar nas redes sociais. Se você quiser fazer... E se você quiser elas individuais. Aí você faz... Faz quatro... Mais quatro cópias dessa imagem aqui. É só você vir aqui, ó. Criar as quatro cópias. Criar as quatro cópias. Já está aqui. E pra fazê-las individual. Você faz o quê? Você apaga... Sempre apaga três. No caso dessa primeira aqui. Você... Vamos apagar... Essas três aqui. E aí Tchau. Aí agora... Metemos individuais aqui. E a gente vai baixar todas as cinco páginas. Agora a gente vai pra uma outra etapa. Caso o seu editor de vídeo não remova a cor. Porque tem editores de vídeos que você coloca essa imagem no fundo verde e ele remove a cor. Então se o seu editor de vídeo não faz isso, então a gente vai pra um outro caminho que eu vou te mostrar agora. Bem, a próxima etapa é você vir aqui nesse site chamado Pixlr.com. É um editor de imagens onde ele remove o fundo das imagens, né? Então a gente vai vir aqui em Create a New Image. Vamos colocar as mesmas dimensões que nós criamos as nossas redes sociais. 1.280 por 720. Seleciona transparente. Ok. Vamos já aqui mudar a língua, né? Pra português do Brasil pra facilitar a nossa vida. Então agora a gente vai buscar aquelas imagens que nós fizemos lá no nosso computador. Vamos vir aqui em Camada, Abrir Imagem como Camada. Ela está aqui, vamos começar com essa. Ela já se ajustou ao tamanho. E a gente vai vir aqui, vamos vir aqui nessa varinha. Ela tá com uma tolerância de 21, podemos colocar 25. E é só clicar aqui na imagem verde, que ela vai selecionar. E agora é só a gente clicar na tecla Delete. Viu? Removeu todo o fundo da nossa imagem. Agora a gente vai vir aqui em Arquivo. Salvar. Vamos dar nome ao nosso arquivo, né? De sociais. Aqui no formato você vai selecionar a segunda opção, que é PNG transparente. Que ele vai manter o fundo transparente da nossa imagem. A gente vem aqui. Ok. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra imagem que nós criamos. Aquelas individuais. É só a gente vir aqui, excluir essa camada. Vem aqui. Excluir camada. Aí voltamos aqui em cima. Camada. Abrir Imagem como Camada. E vamos buscar aquelas individuais. Veio. E a mesma coisa. Seleciona essa varinha. Clica na imagem verde. Delete. Aí você vem aqui em Arquivo. Salvar. Vamos botar em Instagram. Aqui a opção JPEG. Transparente. Qualidade total. Ok. E vamos salvar. E assim você vai fazer com todas as redes sociais que você tem. Porque esse vídeo pode ficar muito longo. Então vocês podem fazer do jeitinho que eu mostrei aqui. E agora eu vou para o meu editor de vídeo. Para te mostrar como ficam essas redes sociais nos vídeos. Bem, eu abri aqui o meu editor de vídeos. E vou te mostrar na prática como ficam as redes sociais animadas nos seus vídeos. Então eu vou trazer aqui para a ilha de edição. Está vendo como fica muito bacana? É só você diminuir o tamanho. E posicionar onde você quiser. Pode aumentar um pouquinho. Aí aqui você coloca transições. Coloca efeito sonoro. Fica bem bacana. Eu vou colocar aqui um efeito sonoro. Bem, eu coloquei aqui o efeito sonoro e as transições para vocês verem como fica bacana. Vamos lá. Eu trago quatro vantagens de se trabalhar com marketing digital. Muito se fala quando o assunto é marketing digital. Existem muitas dúvidas em relação a um assunto tão amplo. Viu como ficou bacana? E dá para você deixar os seus vídeos bem animados. Bem profissionais. Com ferramentas simples, ferramentas gratuitas. Bacana, né? Você poder criar as redes sociais do seu jeitinho para poder deixar o seu vídeo mais animado. E no próximo vídeo eu vou te mostrar que você também pode criar as redes sociais animadas no editor de vídeo. Camtasia Studio 8. Então não perca o próximo vídeo. O Canva é realmente uma ferramenta incrível, né? Você sabia que você também poderia criar as redes sociais animadas para o seu vídeo? Deixa aqui nos comentários para mim se você já conhecia também essa função do Canva. E você, gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E não se esqueça também de deixar aquele seu famoso like amigo para mim. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus